Uma boa empresa é aquela que eu me sinto valorizado profissionalmente. Boa ferramenta de trabalho, entendeu? Uma boa empresa pra mim é aquela que oferece qualidade. Aquela que me dá plano de saúde, segurança do trabalho. A alocação de recursos, ela trabalha valores. E aí, o que você está dizendo? Se eu não te valorizo, eu não vou perder tempo nem dinheiro com você. E aí, novamente, a manutenção é dizer o seguinte, se eu valorizo a segurança, eu vou fazer manutenção. Por quê? Porque eu valorizo a segurança, eu valorizo a qualidade de vida, eu valorizo a vida do passageiro, do motorista, do empresário, do meu filho. Então, quando eu não faço manutenção, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, olha, isso não é importante pra mim. O importante pra mim é ganhar dinheiro. Então, na hora que eu tiver que escolher entre ganhar o dinheiro e fazer manutenção, eu vou enxergar manutenção como custo e não como investimento. Os problemas que podem afetar o motorista, por exemplo, é um problema de sistema de frenais, não estando em boas condições, a direção do seu carro, do seu veículo. Freio, suspensão, tem que estar tudo certinho. A mola, você pode virar uma curva, a mola quebrar, está cheio o ônibus virar. Às vezes a porta abre e fecha sozinha. E se você não tiver cuidado, realmente machuca o passageiro. O procedimento da 1001, ela para aquele veículo que apresentou aquele defeito e é feita uma manutenção mais profunda nele. E todos os dias existe também a manutenção preventiva de todos os carros. Se o seu carro está com problema, você comunica e ele vai te mandar pra você ir pra empresa. Chegando lá, você vai fazer uma ficha, vai colocar no parabrisa do carro e vai vir o seu responsável e vai olhar ali e vai direcionar o carro pra vala pra ser feito de serviço. Se você chega na garagem de noite ou de tarde com o carro, eles olham o carro todo. Se tiver algum problema que eu sentir, fora eles olham lá embaixo, ah, eu senti que o carro está trepidando, eu dou nota. Senti que o carro está puxando pro lado, eu dou nota. E na mesma hora, no mesmo dia, eles consertam o carro. Você lança o que aconteceu no seu dia a dia com o carro, o que é que está acontecendo. Que às vezes é uma coisa básica, às vezes não acontece nada. Mas acontece uma vez e depois não acontece mais. Mas o problema pode voltar novamente a acontecer. Como as condições de trabalho, devido a essa falta de planejamento logístico, do transporte da nossa cidade, às vezes não são as melhores, É muito bom quando algumas empresas se preocupam especificamente com essa qualidade de vida no trabalho e fazem ações que parecem muito simples, como distribuir água pros motoristas ou construir um banheiro químico, um local onde ele possa descansar um pouco, recuperar suas energias. Parecem ações simples, mas que no fundo podem fazer toda a diferença no dia a dia do trabalho dele. Tem tipo dois, como se fosse dois locais. Um dentro da empresa, um fora. Dependendo da linha que você estiver, você para pra almoçar, você pode dormir, descansar e pega mais tarde na linha. Por exemplo, você começou oito horas, aí parou onze, almoçou e volta às quatro da tarde. Mas você já dormiu, já descansou, já almoçou, já foi no banheiro, tudo limpinho, tudo certinho. Cara, toma até um banho de novo. Temos refeitório, tem lugar pra aquecer as comidas. Temos o café da manhã. Banheiros, graças a Deus, nós temos banheiro em condições. E temos um dormitório com banheiro, com ar-condicionado, com tudo. E nós não podemos reclamar. A Mil e Uma oferece um bom café da manhã, oferece almoço, janta e oferece também alojamentos pro motorista. Se o motorista quiser permanecer na empresa, ele tem onde dormir. O alojamento também é de boa qualidade. Os banheiros, a garagem está toda impecável, está sempre limpa. Você entrar numa empresa, uma florista, tem uma academia, tem um centro médico, tem um refeitório, tem um banheiro dentro da empresa, um banheiro decente que você fica à vontade. Se você quiser hoje chegar na empresa e chegou suado, quiser tomar um banho, você vai lá, toma um banho. Você vai lá, toma um café, você vai lá, almoça. Nos pontos onde eu trabalho tem banheiro, tem bebedouro, tem dois ventiladores locais para a gente sentar, para a gente esperar a oportunidade de trabalhar. O setor ainda é muito fragmentado, ele precisa ter essa política de diálogo mais trabalhada. As lideranças no setor que conseguiram fazer isso, elas conseguem melhorar as taxas de rotatividade, elas conseguem melhorar os seus índices de satisfação, elas melhoram o seu absenteísmo. E, obviamente, elas geram locais onde as pessoas têm orgulho de trabalhar. A gente tem vários exemplos no setor dessa relação. A gente tem vários exemplos no setor que conseguiram fazer isso, elas conseguem melhorar as taxas de rotatividade.